O secretário de assistência social explicou que Carolina já está na casa da nova família, uma das adoções mais rápidas depois da reformulação da lei. Na nova legislação, se a família não for encontrada em um mês, a criança já é encaminhada para a adoção. Agora, com a nova lei da adoção já implantada há cerca de um ano, isso facilitou todos os trâmites. Uma família que nós tivemos a oportunidade de conhecer, tem toda a capacidade para cuidar bem da Carolina e a gente espera que realmente essa história dela possa ser modificada e que ela tenha uma vida feliz. A nova família de Carolina pediu para não ter imagens divulgadas. A bebê saiu do abrigo com os avós, os pais e também ganhou uma irmã adolescente. Por enquanto, ainda não se sabe se ela vai permanecer com o mesmo nome. No caso da Carolina, de guarda provisória, que tem a duração de aproximadamente um ano. E se não aparecer a família dela, não for encontrada, ou se encontrar e o juiz entender que a família tem condição de guarda, esse processo é revertido e a criança passa de novo a guarda da família biológica. A polícia investiga a história de Carolina desde o dia 22 de outubro, quando ela foi encontrada em bom estado de saúde e com roupas limpas. A bebê influenciou outras pessoas a adotarem crianças do abrigo municipal, mas cinco encontraram uma família só nesse mês.